O próprio tem músicas que ela compôs sozinha. O que você quer que eu possa trabalhar? Se eu fiz de quente, meu amor Já já fui pegar você Assim o seu sangue Se você me vai ver Na ideia Que o seu dinheiro Me deram de cor Eu já sei Dei qual seu tom Em todos os meus céus Pra te convencer Eu vi as avanças Sinta as nações E são as tuas Também Sim, sim, sim Eu posso jurar que eu te vi Andou tudo Já vi Da minha opção Volta É o caso É o caso E você É o caso Não tem até Mas não tem até É que eu não vou pegar você É assim que você vai pegar É que eu sei que o seu dia irá E eu te conto Eu já sei que o seu nome Tudo sopa, tudo sopa Confio as razões e super razões E sim, sim, sim Eu posso jurar o seu dia irá Eu posso jurar o seu dia irá Eu posso jurar o seu dia irá Eu sempre vou pegar você Eu息ico é ser assim Eu nunca vou pegar você Eu te conto Eu sei que o seu time Eu não sei como havia Amém. 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 Amém.